Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu queria mostrar essa pedrinha para vocês. Eu não sei que pedra é essa, tá? Mas eu achei ela interessante. Eu acabei lixando e pulindo ela, ela ficou desse jeito. Se alguém souber que tígore pedra que é essa, puder me ajudar a descobrir. Mas ela ficou muito linda, muito linda mesmo. Olha, que coisa bonita. Eu não filmei ela antes, eu só tirei foto. Mas eu vou anexar as fotos para que vocês vejam como ela era bruta e como ela está agora depois de lixada e polida. É um material muito macio. Eita, está desfocando. É um material muito macio. Essa câmera não está querendo focar. Mas olha que linda. Será que era um pequeno pedaço de opala? Não sei, mas ela é linda, né? Ela vai para a minha coleção. Espero que vocês gostem. Não vou deixar esse vídeo longo, não. Mas era só para vocês verem. E com um pouquinho de trabalho e paciência, só na lixa e uma flanela, eu consegui deixar essa pedra desse jeito. Ela está aumentada em 4 vezes o tamanho dela. Ela não é grande. Dá para vocês verem. O tamanho da palma da minha mão. Se alguém descobrir o que é, quiser me falar, eu agradeço. Linda, né? Obrigado, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fui. Obrigado, gente. Obrigado.